Aaaaaaaaaaaaah E tu é assim que se fazes... Espera aí... Yeah, F*** Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Bitch, 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 bitch I'm so f***ing a bag with your filas I'm so f***ing a rapote or a Christina Now like it's like me, I'm so f***ing up with you Sina Nocateefici, nocateefici, nocateefici Nocateefici, nocateefici A CIDADE NO VECINARY Não Baby Ficina! É a Ficina! No We wanna we got a singing without marketing We wanna in the sign without a vital Tap is up, is the best I'll catch up We wanna beat the singer with the crowd We wanna sing now, wanna write She know, make it ring the fight Tadadadada, tchickitada Tadadadadiga, tchikita-ta-ta Tadadada, tchicita-ta-ta Chaka chika-ta, chika-ta-ta How do you give up a figure Say the fantasies Hey, food. Da. Tix. De the mau. O gi. O gi. Da. Da. The scene. Don't go sing. Expey. Não consigo continuar, vou começar a desmaiar O seu futebol é muito afina, de que sua amara pôteu na esquina Na banha até comigo na catena, deve-se ficar na vizicina Noca na ficina, noca na ficina Noca na ficina, noca na ficina Noca na ficina, noca na ficina Noca na ficina, não consigo ainda Noca na ficina Noca na ficina Noca na ficina Não consigo me traço em uma ficina Noca na furetio Eu sempre me dehore O meu futebol